Bom, então, iniciando a gravação, bom dia novamente, então, para todas, para todos os nossos participantes aqui dessa jornada. Antes de falar aqui o título e ler aqui o objetivo, queria agradecer imensamente Lucrécia Greco e Rebeca, que é a orientanda da Lucrécia, a Lucrécia é a nossa professora visitante aqui no PPGA, no Programa de Pós-Graduação em Antropologia da UFBA, Lucrécia que ficou à frente da organização dessa jornada, queria agradecer muito, então, Lucrécia, a tua dedicação a isso, e eu vou ler aqui, então, o texto que ela e Rebeca cuidaram de produzir para essa abertura, para o espírito aqui dessas jornadas, que se segue hoje, dia 14 de setembro, e continua amanhã, no dia 15 de setembro. Então, eu vou fazer essa leitura e depois Lucrécia segue com a apresentação da atividade agora da manhã, que é a mesa redonda. Então, se chama Jornada Saberes desde os Corpos, Pesquisas Acadêmicas e Mais que Acadêmicas para Bons Viveres, pretende ser o encontro das nossas pesquisas acadêmicas, existenciais e militantes. O encontro aspira a somar a reivindicação de saberes subalternizados, minorizados, contra-hegemônicos, como ferramenta para mundos onde se possa bem viver. Particularmente, a jornada abre o debate entre pesquisas que abordam saberes indígenas, quilombolas, afro-religiosos, surdos e de espiritualidades alternativas e ecológicas. Procuramos estar juntes para pensar micropolíticas, cosmopolíticas e políticas institucionais desde os corpos. Sejam bem-vindes. Bom, eu fico aqui sempre na permissão das pessoas, né? E eu passo, então, com muita alegria, a palavra para a Lucrécia. Lucrécia, faça a apresentação e as honras da casa da gente. Por favor. Tem muito tempo aí para chegar. Primeiro, agradecendo aí ao PPGA. Obrigada, Fátima. Obrigada aí pela generosidade, né? Nesse contexto que Fátima estava falando de tanto evento na internet, a gente está podendo se juntar, né? Para se juntar mesmo, que um pouco o espírito, como a Fátima tem falado. Então, é isso. Agradecendo e pedindo licença primeiro aí. E acho que está sendo bem legal, assim, nossa... Essa nossa abertura também pretendia isso, juntar aí algumas pesquisas que vêm acontecendo em outras latitudes, além da Bahia e do Brasil, né? Para poder trocar. E porque, no caso, as nossas duas... Duas equipes convidadas, seria... Duas entidades, vamos falar assim para simplificar. Para simplificar, nossas duas entidades convidadas têm muito trabalho, têm feito muito, muito trabalho desde os corpos, né? E questionando sempre e se reperguntando, né? Os sentidos do facer e do facer acadêmico e existencial, como a gente falou no texto. Nada demais. Então, a gente vai abrir hoje com uma mesa redonda que tem como participantes a Mariana Mora, do México, professora e pesquisadora do Centro de Pesquisas e Estudos Superiores em Antropologia Social da Cidade do México e integrante da Rede de Feminismo de Coloniais no México. E temos a Silvia Citro, professora da Universidade de Buenos Aires, pesquisadora de CONICET e coordenadora geral do Equipo de Antropologia do Corpo e da Performance da Universidade de Buenos Aires, e Soledad, coordenadora da área audiovisual e bolsista doutoral do CONICET da mesma equipe. Então, enfim, elas vão apresentar as suas experiências desde essas duas latitudes, com essa particularidade que as duas têm pesquisado, colocando, como diz Rivera Cusican, que de onde vem a energia do pensamento, né? Aí, de onde vem a energia do pensamento, desse facer do corpo, que é o que a gente vem falando aí, vem discutindo. Quer começar, Mariana? Ou Silvia? Não sei, é só pela questão dos tempos. Quem que começa? E a coordenadora não? Ah, eu posso dar a palavra primeiro à Silvia. Não sei se ela quer. Então, pode ser. Tudo bem? Então, Silvia e Soler, bem-vindas. Eu estou aqui também para apoio. Qualquer dúvida com o português e o espanhol, que talvez a equipe da Argentina fale mais espanhol devagar, eu vou estar atenta aqui no chat para poder ajudar, viu? Vou até buscar meus óculos para poder estar ajudando. Bom, bom, bom dia a todos. Um gosto estar aqui neste evento entre diferentes países latinoamericanos para, bom, compartilhar um pouco nossas experiências. Les pedimos disculpas porque, bom, ao menos em meu caso é muito difícil o português falar, eu entendo, mas eu cometo muitos erros quando tento falar. Mas, bom, trataremos de falar lentamente e, como disse a Lucrecia, estaremos atentas às perguntas ou dúvidas que possa haver. Nós vamos compartilhar umas pantalas com Soledad, um PowerPoint também para que justamente, às vezes, lendo e escutando, é mais fácil compreendermos quando estamos com diferentes idiomas. Assim que, bom, vou começar a compartilhar uma venda. Bem. E aí o estão podendo ver? Sim, perfecto, sim. Perfeito? Bom, excelente. Bom, então vamos a dar comienzo a nossa exposição, que vai contar com estas pantalas, e depois queremos compartilhar um vídeo que fizemos com Soledad sobre nossas experiências de investigação. Bom, te cedo a palavra, Soledad. Olá, bom dia a todos. Obrigada pela convidação. E, bom, vamos começar este recorrido visual e sonoro, que é a nossa proposta nesta oportunidade, que vai da etnografia, vou tentar falar de Yivaga despacio, que vai da etnografia para a performance e investigação colaborativa com os povos originários do Chaco argentino. Específicamente, trabalhamos com os povos Tobascom, que estão no norte da Argentina. Agora, igual vamos ver um pouco mais das características. Bom, nesta apresentação, queremos compartilhar alguns movimentos que vão da etnografia, da performance e investigação, a partir de alguns achados de nossas etnografias sobre danças, músicas, junto a estes povos, que começam desde 1998 com a tesis doctoral de Silvia, que ela é a primeira do equipe que vai ao campo, e que continua ao dia de hoje. Por outro lado, desde estas etnografias começamos a praticar metodologias de performance e investigação com o nosso equipe a partir do ano 2006 e em colaboração com diversos investigadores e artistas e docentes dos povos originários também. Bom, vamos contar um pouco sobre nós, para que tenham ideia da diversidade que conforma o nosso equipe. Somos investigadores, a maior parte somos antropólogos sociais, docentes e artistas. Dentro do campo artístico há músicas, bailarines, actrizes, realizadores audiovisuais. Todos estamos involucrados em investigações e processos artísticos de longo prazo, como les dijimos, desde 1998 com as tesis doctorais e desde 2006 quando se conforma o equipe de investigação do Cuerpo e da Performance da nossa universidade. Bom, essas investigações sempre estão acompanhadas por um compromisso afectivo e político que é o que nos move também no campo. A maioria somos mulheres e em estes espaços o ser mulher muitas vezes é difícil porque se reproducen ideologias e práticas patriarcais. assim que, bueno, dentro deste contexto tratamos de levar adelante o nosso trabalho da melhor maneira. De hecho, agora vamos a fazer uma mesa, Silvia, no próximo, no ano que vem, em um congresso trabalhando estas questões do ser mulher no trabalho de campo. Bom, a partir dessas questões tentamos subvertir e fazer porosas algumas oposições ontológicas e epistemológicas heredadas da modernidade e da colonialidade patriarcal. Dentro dessas oposições temos, bueno, a ciência e o arte, a escritura acadêmica e a performance e a creación, a teoría e a práctica, a narración e a emoção, o político e o personal, a mente e o corpo, o material e o inmaterial, o individual e colectivo, o humano e o não humano. Sempre em tensão, estas oposições. Bom, vamos a dar um pouco de contexto em relação a estes povos originários Tobascom e Mocoit, que são com os quais trabalhamos. Estão ubicados nas tierras baixas sudamericanas, na região Chaqueña, aí se vê na parte verde do mapa que compreende o Gran Chaco, que compreende Bolívia, Argentina e Paraguai. Nós trabalhamos na zona do Chaco argentino, nas provincias de Chaco e Formosa no norte de Argentina. Bom, no passado eram tribus cazadoras recolectoras seminómadas que foram colonizadas ou o avance do Estado nacional começou a partir de fines do siglo XIX depois dos processos de independência. Bom, vamos agora caracterizar um pouco algumas das músicas e danças antiguas ou ancestrales como as denominam os próprios Tobascom que vão ver e ouvir no vídeo que vamos a passar quando termine a apresentação. Bom, estas músicas e danças antiguas foram invisíveis durante o processo de evangelização desde 1950 e a partir de 2005 que foi influenciada por o multiculturalismo e as políticas de patrimonio cultural inmaterial e também e também por nossas de 1929 e as de 1929 de 1929 e nós trabalhamos com artistas Tobascom e com docentes que vão ver no vídeo, que são Emma Cuañerí, Romualdo de Arte e Ángela Chilay, Ángela Chilay já não está mais entre nós, há uns anos falleceu, mas a Emma e a Romualdo vão ver. Bom, entre essas músicas e danças vão ouvir cantos xamânicos com TGT, o TGT é um sonajero de calabaza utilizado para as curações, também vão ouvir e ver como se executa o biquê, que é um violão de lata utilizado para a sedução das mulheres, é um instrumento masculino. Também vão ver algumas imagens sobre o canto dança em mim, que é um canto circular para promover alianças que se realizavam na época do ritual da algarroba, a algarroba é um árbol que tem um fruto que se cosechava na primavera, era assim, não? Sim. Na primavera nossa, ou seja, em agosto, em septembro. Também vão ver cantos, danças com palos sonajeros, que são exclusivamente das mulheres, para os rituales de iniciação feminina. E, por último, os cantos para dormir ao bebê. Também incluímos em este passage, no tempo e no espaço, músicas e danças evangélicas, a partir de 1960, e um rap original, um grupo de rap originário, Esquina Com, que são dois irmãos, que são filhos de um cacique muito importante, que vivem em uma zona periurbana, cerca de Buenos Aires, que se chama Presidente de Erquic, mas que originalmente seu pai é de Chaco. É padre ou abuelo, Maurício? O padre, sim. O padre, seu pai é de Chaco, em todas essas migraciones que houve do campo à cidade, há mais de 30 anos, se assentaram a 30 quilômetros da cidade de Buenos Aires, 40 quilômetros, e, bom, este é um grupo emergente, que faz uma música, bom, vão ouvir a música, muito particular, muito boa. Bom, passo a palavra a Silvia. Bom, muito brevemente, em este passage que queremos contarles de fazer uma etnografia, se bem era participativa, mas se quer um pouco mais com os formatos tradicionais, a esta outra modalidade que chamamos performance investigação, que les queremos contar. Digamos que nesta primeira etapa, a partir de todos estes anos de trabalho com as comunidades, com os músicos, com os artistas, com os chamanes, as chamanas, fomos precisando alguns significados socioculturales que a música e a dança têm para estes povos, e algumas características estéticas. Entre elas, um princípio musical que organiza a forma musical e dancística é a alteração e a variação. Este trabalho sobre a reiteração de fórmulas melódicas, coreográficas, que se van variando, e que de geração em geração vão tendo estas pequenas transformações. Outro conceito importante para compreenderlas é a noção de icônicidade, que, bom, vem da semiótica, vem de autores que a retoman para a música e a dança, mas é justamente ver estas analogias, estas equivalências que se dan entre a forma que adquire a música, a maneira que se construiu um instrumento, por exemplo, e diferentes aspectos da natureza, do contexto social, como esta especie de equivalência ou analogia entre a natureza, a cultura, as formas de organização social e os modos estéticos que toman as músicas e as danças. É a dizer, todo tem um significado que se vai reforzando a partir de estas analogias. E a outra coisa que sempre nos pareció fundamental estudiar é o que chamamos de eficácia performativa, é a dizer, como o fazer música, o fazer dança, vai tendo efectos em as pessoas que a realizam, como vai tendo significações e vai promovendo transformações subjetivas, já seja para curar a un enfermo, para fazer este pasaje a a adultez, para a seducção, e também para criar lazos comunitários. Então, como sempre nos ha interesado estudiar este poder social e cultural, esta potencialidade de transformar as relações humanas que têm estas expressões estéticas. E, finalmente, uma coisa que nos parece fundamental, porque depois o retomamos para o nosso próprio trabalho na academia, digamos, é a noção de reciprocidade, como um princípio ético e político que organiza as relações entre os humanos e também entre humanos e não humanos. E que também media na música, porque, por exemplo, os cantos xamãnicos são otorgados por estes seres não humanos, como todos sabemos, ou como alguns sabremos, em muitas culturas, e os chamanes, a sua vez, têm que ser reciprocitarios e fazer diferentes ofrendas a estes seres não humanos que lhe dan estes cantos com poder para curar. Então, nos interessa muito retomar esse princípio, insisto, que é ético, mas também é político, para organizar os vínculos humanos. Bem, brevemente, lhes queremos contar, então, como fomos trabalhando colectivamente, desde o equipo, n estas metodologias que seriam, digamos, que chamamos colaborativas, tanto no que é a etnografia e a documentação histórica, como nos trabalhos em coautoría, começamos muito a escrever de maneira conjunta, como nos diferentes talleres colectivos, desde lenguagens performáticos e audiovisuales, que começamos a praticar com as comunidades. É a dizer, mais além do trabalho de campo habitual, das entrevistas, da observação participante, começamos a provar, a ensaiar diferentes metodologias colectivas. E, na última etapa, começamos também a trabalhar sobre o modo em que apresentávamos nossas investigações. E é aí onde começamos a desenvolver estes processos que são de investigação, mas também de creação, com artistas e investigadores indígenas e não indígenas. Então, aí vamos a ver que construímos diferentes formas de transmitir estes resultados que têm que ver com fazer performance, fazer vídeos, fazer intervenções artísticas, etc. Bem, brevemente, de la parte mais etnográfica, o que queremos dizer é que nos parecia fundamental desenvolver já não só uma observação participante, senão uma participação performática, na qual os corpos dos etnógrafos participem mais ativamente em aquelas atividades culturais que estão investigando. En tanto, isto permite uma percepção e uma atenção multisensorial que nos abre novas perguntas a partir de estas novas experiências, aqui, por exemplo, uma imagem de uma cura chamânica que está fazendo uma referência da comunidade. em trabalho com os arquivos também começamos a fazer de maneira mais colaborativa, já não era somente ir a restituir antigas fotos de trabalhos de campo de outros investigadores ou antigos vídeos que íbamos encontrando e levá-los a as comunidades, sino também como os mesmos referentes comunitários começaram a compartilhar seus arquivos familiares, por exemplo, com nós e neste interjuego de fotos de gravagens em alguns casos que tinham como se vai constituindo um arquivo colaborativo e, como eu disse, os talleres nos quais proponemos uma co-produção de conhecimento mais colectiva a partir do fazer, a partir de retomar, por exemplo, as danças e fazer com a gente, temos em conta que em muitos casos eram músicas e danças que, como dijimos ao inicio, se haviam deixado de fazer, em proponer práticas mais ligadas ao jogo, à expressão corporal e como nesse fazer reemergiam memórias dessas antiguas danças. Sim, eu quero agregar uma coisa mais com respeito aos arquivos, isto também se viu potenciado, o intercâmbio com as redes sociais, no? nos últimos anos com Facebook, sobretudo. e com WhatsApp, para, isso foi algo sumamente diferencial em nosso intercâmbio. Totalmente, e faz justamente a nossa etnografia muito mais colaborativa, porque, digamos, os referentes comunitários, os colaboradores, estão constantemente enviando-nos informação, e, etc. E, há aí todo um mundo de la etnografia digital que se está generando e que dá lugar, creemos, a enfatizar lo colaborativo. bem, e um de os resultados, por exemplo, este trabalho foi este livro, Memorias, Música, Danças e Juegos de los Com de Formosa, que o pudimos fazer em coautoría com docentes de as comunidades, e neste projeto justamente participou também Lucrecia Greco como integrante do equipe. E, como lhes dixia, começamos como a cultivar esta questão de as autoridades colectivas, e temos como muitos trabalhos que hemos compartido com Lucrecia, com Soledad e com outros membros do equipe. Bem, e já para ir entrando na última parte da apresentação, o que talvez queremos profundizar um pouco mais, porque provavelmente seja a modalidade um pouco mais novedosa dentro da antropologia, são estes processos que lhes dixíamos que são de investigação, mas também de creação colectiva. Concretamente, vamos a comentar brevemente o projeto Tras Mutaciones, do qual vão ver no final do vídeo algumas imagens. Por um lado, nos seguimos basando, obviamente, na indagação etnográfica e histórica e sobre todo multimedial. é tão importante um texto como um gesto, como uma sonoridade, como diversas materialidades, objetos que nos remiten a essa experiência de campo. Por isso, dizemos que é um arquivo que é um arquivo que se vai construindo com um equipe, colaborativamente, e que apunta a a multimedialidade. E justamente o trabalho que se faz depois é, a partir desse arquivo, indagá-lo artísticamente, desde diferentes disciplinas. e, obviamente, algo de isto já se faz a Turner nos anos 70, quando ponía na escena as etnografías como guiones teatrales. Bueno, tem um pouco que ver com essa dinâmica que iniciou Victor Turner era já em Nova York nos anos 70, mas digamos que ampliada e, sobre todo, ampliada porque trabalhamos com diferentes linguagens audiovisuais, sonoros, instalaciones de objetos, mas, sobre todo, porque é colaborativa. É a dizer, tentamos começar a trabalhar, como les decía, com artistas indígenas, como Emma Cuañerí, este grupo de rap originario que vão ver no vídeo. E cremos que isto não é só uma maneira de apresentar os resultados, sino que também propicia o que nós chamamos a objetivação de saberes encarnados. E também propicia uma reflexividade corporizada. É a dizer, quando um retoma essas informações que, digamos, documentamos nos trabalhos de campo ou nos arquivos históricos, e quando experimentamos com elas, as ponemos na escena e as investigamos desde nossos próprios corpos, se produzem como outra maneira de entender estes saberes. Há muitas coisas que permanecen invisibilizadas adquieren, através da performance, uma nova visibilidade, justamente, uma nova significação. Por isso falamos de estes processos de reflexividade corporizada, que obviamente complementam a questão que se trabalha a partir da palavra, e a partir das textualidades, não dizemos que uma coisa reemplace a outra, mas sim que a complementa e amplia. E finalmente, justamente, a partir de toda esta experimentação, mais desde o lado do arte, se realizam depois estes montagens ou ensambles que podem adquirir diferentes formas, a forma de uma peça teatral, de um vídeo dança, de uma instalação performática, a forma vai variando, mas o importante é que esta síntese poética reflexiva incorpora certas huellas desse arquivo documental. Por exemplo, aí podem ver uma foto onde há dibujos realizados por Ángela Chilay, este anciano chamã e cantor tova, combinados com uma performer não indígena que trabalha a partir dessa interação. Então, nos interessa, para nós é muito importante a presença dessa cita documental, porque creemos que também de aí devine a eficácia performativa dessas metodologias para conectar justamente vía a icônicidade e a indexicalidade com esses contextos que um pouco queremos traer aos espectadores e aos lectores. Bem, e, agora, para terminar, brevemente contar que hoje, digamos, definimos estas metodologias colaborativas como performance investigación, porque justamente estão basadas na performance e elegimos essa palavra porque nos permite falar de esta mezcla de lenguajes estéticos, no? en las cuales intentamos articular das dimensões sensoriales, afectivas e reflexivas de a experiência, a partir das palavras, mas também da diversidade de gestos, posturas, movimentos corporais, sonoridades e outras materialidades afectadas. É também uma busca transdisciplinaria, porque justamente se construiu nesta circulação bastante particular que tem o nosso equipo entre as social e humanas e entre o arte e está orientada por cinco premisas metodológicas que, digamos, são como disposições ou actitudes a reflexionar e actuar que creemos que han atravesado todos estes processos. Isto que vamos a compartilhar é algo que estamos tratando de objetivar justamente depois de todos estes anos de realizar estes ensaios e estas experimentaciones. A primeira actitud, como les decíamos, é esta apertura e acercamento que consideramos que deve ser multisensorial e já não centrado somente na palavra e na visualidade. Isto implica uma atenção curiosa, paciente, mas a vez respeitosa para os outros com os que trabalhamos. Este ponto foi muito importante para nós a influência dos abordagens fenomenológicos e hermenêuticos críticos do dualismo cartesiano e do logocentrismo da modernidade. Por outro lado, complementar esa actitude de apertura e acercamento com a actitude de sospecha crítico-reflexiva. Neste sentido, para nós foi muito importante o tránsito por as teorias marxistas, por a teoría crítica de Frankfurt, o post-estruturalismo e, mais recentemente, por as teorias da post-colonialidade e da decolonialidade. Justamente, esta actitude de sospecha requere de um movimento de distanciamento em certa forma antitético antitético do anterior para poder ejercer uma mirada que se haga perguntas, que sospeche sobre aquilo que se ha percebido e experimentado em esse acercamento. Então, digamos, isto o trabalhamos em livros anteriores como uma dialéctica de abordagem da corporalidade e da performance que juegue nestes dois modos propios, por suposto, da antropologia. Mas a isto lhe agregamos a actitude de experimentação creativa que lhes contávamos antes, que é arriesgada pero a la vez prudente e que proviene deste tránsito paralelo que temos tenido por o arte e que como lhes decíamos creemos que ao dar este segundo passo de experimentar com os materiales com as informações que documentamos isto propicia esta profundização da atenção multisensorial e nos amplia os modos em que podemos ejercer as sospechas. Como lhes dixia é como que emergen novas dimensões de aquilo que investigamos. E como lhes dizíamos nos interesa trabalhar dentro de um paradigma colaborativo aberto a la interculturalidade e que já este regido por estas relaciones reciprocitarios que tomamos como valor ético-político de los pueblos originarios. En este sentido a veces decimos que la reciprocidade sabemos que é como uma especie de utopia mítica un lugar al que nos queremos acercar pero que sabemos que na práctica é muito difícil porque as colaboraciónes sempre traen conflitos hay problemas pero bueno é o nosso horizonte hacia o qual queremos trabajar uma antropologia colaborativa e reciprocitaria hecha com en este caso os pueblos originarios e 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 creemos que esta actitud colaborativa favorece ese movimento de acercamiento e e e de sospecha porque justamente quando uno intenta pensar solo individualmente que tiene está mucho máis limitado en su capacidad reflexiva o mesmo que quando só pretendemos reflexionar desde nossos próprios marcos culturales solamente no nos que hemos sido socializados por isso o trabalho colectivo colaborativo e o trabalho intercultural creemos que também tem uma eficácia epistemológica e não só micropolítica hacia uma ciencia mais horizontal e finalmente hablamos de la aptitude táctica basicamente porque estas metodologias implicam um gran grado de apertura e de movilidade para poder generar nossas estrategias metodológicas e poder adaptarlas e combinarlas no en cada caso específico según las problemáticas según los grupos con que se trabaja obviamente esta actitude táctica está presente en toda metodologia cualitativa mas cremos que este caso de performance investigación se hace mais necessária porque hay maior compromisso de a própria corporalidade tanto do etnógrafo como da gente com que trabalha e con esse digamos poner o corpo obviamente vienen as sensibilidades e as afectações então as coisas se tornan como mais delicadas poderíamos dizer já são delicadas em um trabalho de campo tradicional mais lo são em uma experiência de performance onde estamos digamos dando lugar a toda essa dimensão de lo sensível de lo afectivo então isso implica ser muito cuidadoso muito táctico e muito versátil a hora de encarar esses processos o que planteamos é que nunca deveria convertir-se num dispositivo fijo estas metodologias por isso falamos de actitudes metodológicas que orientan na práctica mas que cada caso se vai definindo de maneiras específicas é uma invitação a criar e ensaiar com os outros bom te passo só a palavra para a última pantalla bom depois desta apresentação algumas das hipótesis ou esperanças que pensamos que aportariam outros modos de saber fazer em termos epistemológicos creemos que estes outros modos de saber fazer promove uma diversificação e ampliação das formas de conhecimento e da reflexividade porque profundizam os distintos modos sensoperceptivos e afectivos inherentes a todo processo de cognoscente que tendem a ser invisibilizadas nos formatos acadêmicos tradicionales nos que estamos acostumbrados e que seguimos somos parte do logocentrismo presente em nossas ciências sociais humanas e no arte mesmo também por outro lado nos faltava outra hipótesis outra esperança que creemos que em termos políticos este tipo de modos de saber a ser favorecen a emergencia de formas participativas que involucran relaciones mais simétricas com os outros isso o venimos ensaiando desde hace muitos anos e isto genera um maior agenciamento individual e colectivo assim que esperamos que disfruten do vídeo que faz este recorrido visual e sonoro do equipo de mais de 30 anos e esperemos que puedan entender o español e algumas coisas estão em toba com bom aí vai o vídeo a igual vou a sacar no o 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 Sim, mas não em tela inteira, não em pantalla inteira. Não sei se tenho que deixar aberto o meu sonido, tenho essa dúvida. Bom, por as dúvidas eu deixo aberto. A ver... Perdão, estou tendo aí uma... Vou passar por o escritorio, a ver se... Pensé que por internet funcionava melhor, mas não. Um minutinho. Tchau, tchau. 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 E com cantos e danças, celebramos as alianças entre os caciques e as famílias e os rituales da iniciação dos jovens. Também com os cantos, os peonagá, os xamanes, nos curavam e nos guiam espiritualmente. Os colonizadores españoles não chegaram até nossas tierras, mas sim os argentinos. A partir de 1884, nos fizeram trabalhar para eles, para levar nossos árvores, cosechar a caña de azúcar e o algodão, hoje a soja. A partir de 1930, também chegaram os pastores evangélicos. A partir de 1884, nos fizeram com o evangelho. A partir de 1884, nos fizeram com os pastores evangélicos. A partir de 1884, nos fizeram com os pastores evangélicos. A partir de 1884, nos fizeram com os pastores evangélicos. Avanzando para allá. A partir de 1884, nos fizeram com os pastores evangélicos. o 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 de trabajo en 2003 se presentó una tesis doctoral que en 2009 se convirtió en el libro Cuerpos Significantes travesías de una etnografía dialéctica en un primer intento por descentrarnos del rol de poder que la autoridad de la autoría involucra 185 personas con fueron mencionadas como las y los coautores de ese libro aunque por las políticas académicas y editoriales el nombre de la antropóloga que escribía fue el que terminó visibilizado en la tapa por sobre los nombres de las y los autores que bailaron, cantaron y reflexionaron sobre su propia historia en el 2006 Silvia Citro y quien les habla Adriana Cerretti iniciamos un trabajo colaborativo de transcripción y análisis de las músicas y danzas com retomando entre otras las documentaciones pioneras realizadas por la etnomusicóloga Irma Ruiz en los años 70 con estos trabajos comenzamos a participar del ICTM Consejo Internacional de la Música Tradicional debiendo utilizar el idioma inglés y con el tiempo los gestos de colonizadores se incrementaron y comenzaron a subvertir nuestras academias las autorías colaborativas y el multilingüismo se hicieron cada vez más próximos las autorías Tchau, tchau. 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 O seu lado está assim? Não. E atrás há outra fila? Sim. Ok, isso é na igreja. Sim, agora. Agora. Antes? Se agarrava? Sim, se agarrava. Agora não? Agora na igreja nunca... Se agarram as mãos? Não. Não. A igreja para cantar e orar. Todas essas palavras que saíram ayer, que estavam vinculadas ao alcance de antes, que poderia ser o tempo dos antigos, ou do passado. E onde se bailaban, tratar de acomodar uma linha de tempo. Seguramente, vocês que são maestros, trabalham, não? Como linha de tempo na escola. Também no setenta, no setenta, no setenta, no setenta, no setenta. Há atrás. E temos, digamos, um presente e um futuro. Quando a edad de treinta e andando, ainda ainda... ainda... ainda ainda... ainda ainda... em... a superviar a gente. O segundo lugar, onde há mais liberdade de gente para... realizar a tratamento das pessoas. Então, as pessoas... as pessoas... assim... Para... 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 Fruto de de dança e memória. E junto a maestrehas Tobas Com. Del Este e Oeste de Formosa? Co-creamos, é... em libro Memórias, músicas, danzas, e jogos de los Tobas Com de Formosa. Que foi publicado em ano 2017. O te imaginas cantando ese canto con... Sí, siempre me imagino, cada vez que canto siempre estoy ubicada en un lugar, pero nunca digo... Claro, bueno, eso es, eso es. Siempre me imagino un lugar, pero nunca digo lo que es, porque... Bueno, yo por ejemplo, el canto, esos cantos antiguos, siempre me imagino los rostros que veía cuando era chica. Esos rostros bien homi, esa gente homi. Siempre me imaginé eso, pero... ¿Cómo decirlo? Era un sentimiento. Es un sentimiento. Claro. Ajé, 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 ajé. Con like, con like. Con like, con like. Esto es lo que dice. Esto es lo que nosotros hablábamos del libro, ¿viste? Com rbol alá. estes cantos ancestrales o outro canto com digo eu porque já vem eu acho que tendria que entender a mesma comunidade é o canto ancestral, não é qualquer canto ancestral. Tchau Vamos lá. Vamos lá. ¿Qué sucede cuando recreamos creativamente en nuestros cuerpos otros modos de ser en el mundo? ¿Qué sucede cuando ensayamos nuevas poéticas y micropolíticas que intenten descolonizarnos y reinventar nuestras existencias? ¿Qué sucede cuando ensayamos nuevas poéticas? 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 Vamos a rescatar a cultura. 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 Vamos a rescatar. Vamos a rescatar a cultura. 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 E também começamos a ver que o mundo de direitos humanos reproduz a mesma lógica, porque tem os direitos fundamentais, que são os direitos sobre o corpo individual, o direito à vida, o direito à integridade física. E depois tem os direitos coletivos, ou tem direitos sociais, econômicos, culturais. Então, a maneira em que o mundo de direitos humanos e os movimentos sociais nombram, identificam a violência, também são como se forem duas coisas separadas. E outra quarta coisa que começamos a observar e reflexionar de maneira coletiva entre esses coletivos de mulheres MEPA, Nassavi, Naua, e os coletivos de mulheres negras, nós aqui na cidade de México, foi que aqui no México, é diferente no Brasil, mas o México não tem dado não sobre quantas vítimas de violência extrema são de povos indígenas ou povos negros. Não é possível saber, não tem dados oficiais, desglossados, não sei como dizer, desglossado? Acho que discriminados. Para poder nombrar as violências, é também um sentido de justiça através das epistemologias próprias das pessoas. Também para nombrar o racismo, porque se não tem dados não para saber quantas vítimas são de povos indígenas ou povos negros, não é possível ver o papel que tem o racismo estrutural como parte dessa violência. Então, esse é o contexto que tem uma série de desafios muito importantes para as lutas pela justiça para mulheres indígenas e para mulheres negras. Então, aí começamos a falar entre nós, na pandemia, a ideia original era fazer uma série de oficinas, de talheres, não? De ter oficinas aí no estado de Guerreiro para trabalhar a metodologia de pesquisa de maneira coletiva, mas não foi possível. Então, tudo foi pela internet na tela, este ano passado, este ano também. Então, começamos a falar de o tipo de pesquisa que precisamos fazer de maneira coletiva, como um ponto ético-político feminista, diverso, não? Entre mulheres, mestizas, brancas, indígenas, negras, para fazer uma metodologia que permite nombrar... Nombrar? Sim? Ok. Nomear. Identificar o sentido de odor à violência ou agrávio. Não sei como dizer também agrávio. Não, acho que agrávio é, né, Fátima? Agrávio, sim. Sim, o sentido de agrávio, que não é a mesma coisa de violência. O sentido de agrávio é uma afetação que tem o corpo e o coletivo mesmo, não? Então, não há maneira em que os direitos humanos dizem a violência extra, não é? É violência individual, é violência coletiva, violência social, violência econômica, mas uma produção desde abaixo de sentidos de violência, como afeta o corpo, como afeta o corpo individual, o corpo coletivo e o corpo social. É também uma geografia socio-natural onde a gente vive, mora. Então, foi o tipo de perguntas que começamos a fazer, porque para as mulheres dos coletivos, que são parte de centros, o nome deles é os centros para a mulher indígena, que trabalham sobretudo a saúde reproductiva das mulheres indígenas. E depois, aqui no México, apenas o ano passado, tivemos o primeiro censo nacional para identificar quantas pessoas negras moram no México. Antes do ano passado, não existia uma cifra oficial. Então, as comunidades afro-mexicanas não têm serviços sociais, não têm saúde pública ou sistema educativo que fala da história das comunidades afrodescendentes no México. Então, as mulheres negras não têm um centro de saúde para a mulher negra, mas as comunidades indígenas se têm, não é? É parte das exigências que têm agora. Então, começamos a falar do coletivo de mulheres negras, muafro, estes coletivos de centros pela mulher indígena, como começar a trabalhar este tipo de metodologia. Começamos a falar muito da relação do corpo-território, não é? Começamos a trabalhar muito um tipo de oficina que fizemos no ano 2019, que foi um primeiro tento para desenhar este tipo de metodologia. Muitas dessas mulheres trabalharam nessa oficina experimental, não é? Então, eu vou falar aqui um pouquinho o que começamos a atrasar como uma metodologia que depois, quando a pandemia já é um pouquinho mais tranquila, podemos estar juntas, que vamos começar a fazer para esta construção de uma narrativa desde abaixo, mas também para começar processos de sanação, de cura do corpo e também de uma geografia social muito atravessada pelas diferentes tipos de violência. Então, o que a gente fez nessas oficinas no ano 2019 foi fazer um traço do corpo de uma mulher no papel, não? E também em outro papel, isso é um trabalho coletivo, não? Então, o traço do corpo de mulher e também em outro papel, um traço da geografia cotidiana, onde a pessoa, a gente camina todos os dias, onde vai cultivar no campo, onde fica a escola, onde ficam as ruas, os caminhos para chegar a outras aldeias. Em cada espaço, começamos a perguntar, perguntas muito simples. Onde você sente dor no corpo, não? Então, as mulheres e também nós, porque eu acho que também é muito importante quando o objetivo feminista é romper uma relação sujeito ou objeto de estúdio, então, as pessoas que estão facilitando, que estão ensinando, fazendo a oficina, também precisam fazer as mesmas perguntas, não? Para romper esse tipo de relação vertical. Então, a pergunta simples, onde você sente dor? Onde em seu corpo? Então, nesse traço de papel, é colocar uma coisa aqui, ou a barriga, ou pode ser aqui, ou a cabeça. E por que você sente dor aí? O que aconteceu? Não? Que tipo de... É também um tipo de trabalho para começar a falar das memórias que estão nessa parte do corpo. Então, aí saem memórias de eventos de muito medo, ou de algum acontecimento violento, ou de muita preocupação, muita ansiedade pelas preocupações, não? Então, começamos a falar e colocar aqui em desenho o que acontece. Então, o desenho não somente é onde você sente dor, mas de que tem essa dor, que memória, que emoções tem essa dor, não? Então, abrir essa dor para ver o que acontece, que capas, que dimensões tem essa dor. E também as mesmas perguntas, muito simples, aí na geografia social. Quando você está caminando em sua aldeia, onde você sente medo? Onde você sente ansiedade? Onde você sente dor? O que aconteceu aí? Não somente uma coisa que ela viveu como indivíduo, mas que aconteceu para outra mulher, ou um familiar, ou uma coisa que a avó falou, de uma coisa que aconteceu muitos anos atrás, não? Ou pode ser uma legenda, uma coisa que também, que os avós falam, de uma coisa que aconteceu muito, muito tempo atrás. Então, também, o território cotidiano, também é colocar todas as memórias coletivas que acontecem. sempre dizer a interpretação da mulher, não? Aunque pode ser que um homem viveu essa coisa, mas a ideia é sempre uma interpretação feminina das coisas que aconteceram lá. E depois, outra capa é seguir perguntando, onde você sente alegria em seu corpo? Onde você sente paz, tranquilidade? Onde você sente música, sente fortaleza? E por que você sente isso aí nessa parte de seu corpo? O que aconteceu? O que você vive? O que faz com que você sente esse tipo de alegria ou tranquilidade nessa parte do corpo, não? Então, também, poder abrir as diferentes dimensões de esse sentimento, não? Muita parte, não é somente uma coisa, uma só coisa afetiva, mas tem muitas coisas, muitas memórias, muitas redes de experiências cotidianas nessa parte de corpo. Então, também falamos disso. E falamos a mesma coisa em um território social, social, natural. onde você sente que a comunidade tem fortaleza, onde você sente que tem uma alimentação, não somente a comida mesmo, mas uma alimentação espiritual, uma alimentação de coração, onde fica. E depois começamos a fazer as conexões entre o corpo e o território mesmo, não? E sempre, e depois, é fazer, começar a fazer essas conexões em duas dimensões, não? Então, fazer os pontes, primeiro para trazer uma narrativa coletiva de como nombrar as violências, porque aí vemos que a violência extrema é somente uma parte de outro tipo de agravios. E não são somente uns eventos no presente, mas tem coisas que ver com o passado. Tem a ver com o racismo, tem a ver com a discriminação, tem a ver com o desprecio da vida mesmo, não? Então, vamos, vamos tejendo, vamos dizer, tejendo, ou bordando, tecendo, 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 dá pra... Então, vamos tecendo essa narrativa entre as mulheres, não? Porque as mulheres têm em seu corpo, têm diferentes tipos de memória, mas a ideia é fazer uma narrativa coletiva entre os corpos individuais, com o corpo coletivo, e também com o território coletivo, não? Então, essa é uma forma de uma construção da palavra coletiva para nombrar o agravio, para falar do agravio nas palavras, nas memórias que têm sentido para elas. Não o que diz os direitos humanos, ou as ONGs, ou a academia, mas o que é importante para elas. É o mesmo sentido ressaltar, falar muito que o corpo mesmo é um corpo que sobrevive, não é um corpo que está presente porque sabe, sabe, tem a certeza que pode sobreviver. Tem herramientas no corpo para sobrevivência. Por isso elas estão lá, não? Então, poder reconhecer essas herramientas que a gente tem para sobrevivir, para sostener, para fazer um tipo de suporte em rede para poder continuar vivendo ainda em contextos muito difíceis. É saber que essas fortalezas que o corpo tem, o corpo é aprendido, incorporado, tem como parte de seu pé, de seu coração, de sua mente, de sua parte afetiva, também tem, está relacionado com o território mesmo. mesmo, não? Então, é uma maneira que começamos a falar de processos organizativos e de sanação que já tem, que são coisas, não são coisas novas que precisamos experimentar, inventar, mas são coisas que o corpo já tem integrado e também o território já tem integrado. o desafio consiste, então, em elevar esses conhecimentos, essas práticas, essas ferramentas para fortalecê-los e que sejam parte de processos organizativos mais potentes, né? Então, é o começo de, não é o fim, é somente um começo de um diálogo que precisamos seguir tecendo, não é somente entre cada coletivo, mas agora a ideia é poder fazer esse tipo de oficinas em cada comunidade, cada aldeia, mas depois tecer entre aldeias, entre coletivos de mulheres indígenas e negras aí no estado do Guerreiro. Então, é uma proposta, é uma coisa que hemos falado muito pela internet, quase cada mês entre novembro e junho falamos entre nós pela internet para poder fazer esse tipo de metodologia, mas também falar de desafios e preocupações. Então, eu vou fechar minha intervenção agora falando do tipo de perguntas e desafios que temos não somente nós como acadêmicas, como pesquisadoras, mas também precisos, particularmente que tem as mulheres dos coletivos indígenas e negros no Brasil. Uma questão fundamentais que tem é uma questão ética, não? Que elas consideram fundamental colocar para uma discussão e elaboração coletiva. se fazemos este tipo de talleres e vamos producendo um conhecimento coletivo propriedade de todas, não? Então, como vamos reconhecer o trabalho de todas? Como vamos? Elas têm a preocupação que a academia, ou seja, nós somos pesquisadoras, somos feministas, de colôniais, que com uma reflexão crítica muito integrada em nossa forma de fazer pesquisa. Mas sempre precisamos manter uma reflexão ainda mais crítica, para evitar o tipo de extrativismo de conhecimento. Então, é uma preocupação de carácter ético que elas têm. Outra tem a ver com os resultados deste tipo de pesquisa, porque os resultados tentam incidir ou fazer transformações importantes em diferentes niveles, ou dimensões. Uma delas é o mundo mesmo de direitos humanos, para poder falar e dizer não, os agravios que nós estamos vivendo, experimentando em nossos corpos, não é uma coisa assim limitada pelo direito individual, ou direito pela vida, ou direito social, tem a ver com outras coisas. E vocês precisam escutar nossa forma de falar. Então, precisamos fazer um tipo de tradução para que o mundo de direitos humanos pode ouvir, pode escutar, pode ter conhecimento de as coisas que elas estão falando. Mas essa tradução perde muitas coisas, então, é outra preocupação que elas têm. Como fazer a tradução para que o mundo de direitos humanos pode ouvir, sem perder o sentido essencial de agravio que elas estão falando. também outra dimensão dos objetivos da pesquisa consiste em que seja um processo mesmo de sanação de curação coletiva, que não tem a ver com essa tradução, mas é preciso que a produção de conhecimento este sempre muito vinculado com o processo não objetivo, mas processo de curação coletiva, frente às violências, frente às traumas, frente às dores. Então, são dois niveles. A terceira dimensão é também para falar pelos homens de sua comunidade. Então, uma coisa é entre mulheres, outra coisa é falar desse tipo de violência aos homens, sobretudo as autoridades de suas comunidades, que muitos não querem escutar esse tipo de forma de falar de violência. Então, precisam de processo de curação, um processo de diálogo com os homens em suas aldeias, e também falar e fazer pontos com o mundo de direitos humanos. Então, como equilibrar essas três dimensões? Não é uma coisa simples, não. É uma coisa muito difícil, muito complicada. é parte também de considerações éticas, ético-políticas que estamos falando. Então, eu vou deixar aqui minha participação com essas dúvidas que temos. não tem respostas agora, mas eu acho que é importante poder colocar um espaço coletivo tão importante como este, este tipo de dúvidas, porque eu acho que não somos somente nós com essas dúvidas, mas é o tipo de dúvida que tem muitas pesquisas coletivas e colaborativas que tem como objetivo contribuir à produção de conhecimento decolonial antirracista e também para, como parte de processos coletivos de curação e de justiça. muito obrigada. Obrigada, Mariana, obrigada, Silvia, Sole. Eu vou falar muito pouquinho para a gente poder trocar, mas eu queria colocar de relevo a importância de a gente estar discutindo aqui juntas na Bahia e não na Bahia, esses temas de geografias tão diferentes e com problemáticas tão diferentes onde a violência e a colonialidade o racismo o sexismo estão presentes de diversas maneiras e enquanto vocês falavam não deixava de fazer pontes com as realidades baianas mesmo situadas lá mas queria ressaltar algumas coisas que bateram muito até a gente conversava com Silvia aqui sobre, por exemplo, nos contextos primeiro ressaltar que nos dois trabalhos a gente tem essa questão do potencial de trabalhar desde os corpos atentas ao que seriam os modos somáticos de atenção como uma potência de conhecimento e de ação político epistemológica isso é importante e dá para ver nos dois trabalhos essa potência também acho que foi muito importante ter falado dos tempos dos trabalhos a continuidade desse trabalho colaborativo porque para poder trabalhar desde os corpos e para poder enunciar as violências também tem que ter essa temporalidade e para poder fazer essas pontes e eu pensava que eu também participei participo do trabalho aqui no Chaco dessa possibilidade mexicana lá no México de enunciar a violência diferente da possibilidade formocenha de enunciar a violência como que a gente nos nossos trabalhos enuncia ou não a violência colonial como que a gente pode nomear ou não essas pontes entre essa experiência fenomenológica de como a gente desde os corpos tem muita potência que a gente tem conseguido aqui na nossa experiência e você tem nomeado aí Mariana e ao mesmo tempo essa questão de nomear os territórios e as violências que não sei isso a gente poderia ter discutido não sei se a gente conseguiu enunciar desse jeito a violência e se conseguiu enunciar de outros jeitos assim só para comparar inclusive pensando como as violências nos corpos nos embatem em nossos diferentes territórios e nas pessoas com as quais a gente trabalha porque seria muito interessante também ouvir experiências afro-brasileiras por exemplo aí para pensar como os pesquisadores trabalhamos desde os corpos e desde as potências dos corpos de repente a linguagem corporal e da performance está na Bahia por exemplo enunciada e trabalhada mas não sistematizada desse jeito talvez de outros jeitos enfim só jogando aí algumas algumas temáticas assim mas assim acho bem importante e também enfim bom aí eu já começo com perguntas que é mais depois eu queria ouvir um pouquinho mais dessa questão de sanação e cura que acho que tem a ver com a enunciação da violência porque formou-se um contexto hiper violento também e essas violências micro cotidianas estão presentes o tempo todo mas aí não sei como que a gente enuncia eu jogo essa pergunta e aí eu abro eu fico com essa preocupação da enunciação da violência no corpo e como que a gente trabalha isso enquanto pesquisador que também é diferente o lugar de ONG de pesquisador como que a gente vai construindo porque essas metodologias são muito utilizadas com ONGs com associações com teatro do oprimido com experiências artísticas e a gente está aí tecendo essas pontes sistematizando nessas lutas tecendo como a Mariana falou sempre tecendo então assim mas minha pergunta vai por aí pela enunciação da violência no corpo nos dois contextos inclusive no baiano essa é uma que eu lanço e aí eu abro para quem quiser ir perguntando lembrando que Mariana tem que ir antes então priorizaremos Mariana nas respostas e diálogos pode ir Mariana se quiser perguntar alguma coisa que você queria porque você está aqui Silvia depois e Solia e depois o resto das pessoas também mas eu quero saber se tem outras perguntas eu quero escutar então vamos ouvir as perguntas Silvia para Mariana Solia para Mariana todo mundo gente agora é só só aparecer levantar a mão se quiserem só fazer um comentário eu estou querendo ouvir mais então por isso que eu não vou nem perguntar estou querendo continuar ouvir só para dizer que eu não vou fazer um comentário então também vou agregar então minhas dúvidas atuais há justamente as dúvidas que Mariana até explicitou mais eu também começo uma pesquisa eu já faço pesquisa alguns anos com comunidades quilombolas afro comunidades maroons maroon communities aqui perto de Salvador na região do recôncavo e já tem alguns anos mas agora começo uma pesquisa eu trabalho com questões de cura de curas tradicionais de curas com ervas terapeutas tradicionais e agora a gente começa uma pesquisa eu e alguns colegas com a questão do racismo no sistema de saúde as práticas então essa realmente essa é a minha questão tem a ver com o que vocês falaram com todas vocês e essa questão que lucrece atrás que realmente no caso aqui das comunidades quilombolas efetivamente a violência está corporificada plenamente no racismo é uma questão que hoje realmente ganha muita proeminência mas especialmente entre comunidades quilombolas e aqui a região onde eu trabalho essa região próxima a Salvador é de onde vieram os primeiros engenhos a primeira experiência de racismo de implantação dos engenhos de cana-de-açúcar e da experiência da escravidão se deu nessa localidade na localidade onde eu trabalho então realmente é muito antiga essa experiência dos engenhos e da escravidão então me somo a vocês nessa numa situação então no meu caso a diferença poderia ser isso já está muito muito corporificado na questão do racismo se canaliza de forma muito explícita para a questão do racismo essa eu diria que é uma característica daqui esse é o desafio no meu caso para comunidades daqui então é isso mas queria ouvir mais Obrigada Fátima eu acho que é muito importante fazer este tipo de perguntas e colocar as dúvidas quando o contexto é muito diferente que eu acho que é a possibilidade de aprender de diferentes histórias e contextos então pelo caso do México aqui a maneira de verbalizar o racismo na Bahia o Brasil é uma elaboração que já tem muito tempo é um discurso político é uma série de exigências muito bem elaboradas é muito potente aqui no México não tem isso apenas começa uma elaboração para nombrar as pessoas nombram falam de racismo mas tem outras maneiras de falar disso não então eu acho que nós estamos em outro tipo de contexto político onde precisamente essas narrativas precisam ser testadas de ser de ser de abaixo porque não apenas se o ano passado foi a primeira vez que o Estado mexicano identificou quantas pessoas afrodescendentes moram no México o ano passado é uma coisa incrível e também os povos indígenas falam muito da violência coloniais no presente mas não falam de racismo não é como se forem duas coisas separadas então mas começa a elaboração de outro tipo de discurso político então para nós perguntar em um contexto de mulheres diversas que tem mulheres não indígenas não negras afrodescendentes e indígenas como fazer esse tipo de diálogos que também precisa uma interrogação de mulheres mestizas cujos corpos também são atravessados pelo colonialismo mas de uma maneira muito diferente não é como falar dos privilégios que existem entre nós e ao mesmo tempo estar tecendo essas epistemologias essas narrativas desde abaixo então é outro tipo de momento histórico eu acho aqui no México comparado ao Brasil pois nós aprendemos muito de vocês Bom Obrigado a todos por as presentações Obrigado Mariana muito interessante de colocar em vínculo realidades geográficas e históricas tão diferentes entre si em o caso nosso em Argentina os estudios vinculados a problemáticas de racialização têm um pouco a partir dos 90 começaram como a digamos legitimar dentro do contexto acadêmico e obviamente ponendo em diálogo com os estudios que veniam de lo étnico em países como México Argentina onde o indígena teve históricamente mais presença que o afro estamos como nessas tensões que talvez seja diferente a história acadêmica do tema no Brasil bom por um lado isso e nós nos no Chaco o que sentíamos é que digamos se corporifica ou se corporiza esse racismo bom a partir de alguns significantes vinculados ao passado sobre todo esta ideia de que os indígenas no passado eram vagos eram borrachos eram primitivos toda uma série de palavras de significantes que tinham muita força na memória histórica sobre seu próprio passado e justamente toda essa discriminação que existia em torno a essa vida antiga como eles chamavam quedava muito atravesada com as práticas rituales as creências e as estéticas por isso as músicas e as danças foram um dos primeiros lugares condenados por sua asociación com esse mundo primitivo entre comisas isso no mesmo discurso dos indígenas já incorporado como parte de suas memórias históricas então justamente toda essa violência que estava incorporada ao próprio imaginário histórico ao começar a ser trabalhada nos talleres era também uma maneira de digamos começar a cambiar esses significantes que haviam quedado tão fijados a estas posturas racistas evolucionistas a tudo o que podamos imaginar tão colonial não só queria destacar é bem importante isso que está falando Silvia também para compreender os contextos que são muito diferentes da marcação do racismo e da opressão e nesse sentido fazendo a ponte entre a antropologia e a Ana Lídia depois a gente já tem entre a antropologia e essas outras técnicas que a gente está evocando e querendo colocar em prática desde os nossos corpos a pesquisa anterior para poder ter a linguagem para poder falar disso Silvia trabalhou 20 anos não 10 anos antes por exemplo 15 das oficinas acontecerem e essa profundidade da pesquisa para a linguagem acontecer como a Fátima como a Mariana mas é muito importante acho que é aí que temos um gancho importante nas nossas metodologias para trabalhar com a violência a importância dessa continuidade não só da pesquisa colaborativa mas dessa profundidade só isso e pensando e pensando também que o que eu acho que favorecem essas metodologias mais híbridas como o que trabalha Mariana com essas corpografias ou como as chamemos ou nós desde a performance é como que eu quero que está falhando eu acho que não sei é para aqui é o meu ou é vocês não sei desculpem pode ser que seja o meu aqui está bom então está tudo bem está falhando acho que é aí a ver intento novamente a ver mais devagar de repente se escuta sim sim mais lentos mais lentos bem no o que eu disse é que eu acho que essas outras metodologias que trabalham desde linguagens visuales como comentava Mariana audiovisuales em nosso caso performáticas nos brindam outros outros linguagens possíveis para falar de essas violências digamos nos permiten como bueno talvez desde concepciones mais psicológicas poderíamos falar de proyección pero nos permiten dar outras proyecciones a essas experiências vividas de violência que muitas vezes são difíceis de verbalizar de objetivar e poner em palavras de um testimonio discursivo verbal então nesse sentido me parece que essas metodologias mais híbridas que são colectivas são colaborativas mas também apelam a esses outros linguagens nos permiten digamos poner afuera e tramitar e elaborar e resignificar essas violências de maneiras alternativas que 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 facilitan estes processos e também facilitan os processos subjetivos de as pessoas que hemos sido víctimas ou como chamemos temos padecido situações de violência não creo que nos permite reconstituir e elaborar essas problemáticas desde outros linguagens possíveis damos a palavra para a Ana Lídia para ver se Mariana ou Mariana está aí sim mas eu eu vou ensinar agora em um minuto então eu gostaria muito de escutar a Ana Lídia mas eu acho que eu não vou poder fazer eu somente vou ouvir e depois eu vou sair fica gravado mesmo assim então Ana Lídia fala aí sim já vou agradecer antes de Ana Lídia falar Mariana muito muitíssimo obrigada pela sua participação aqui valeu muito pode falar Ana obrigada bom dia quase boa tarde aqui para todos a minha fala é mais para agradecer a oportunidade desse diálogo com a antropologia eu sou professora da Universidade Federal Rural da Amazônia aqui de Belém do Pará da Amazônia aqui brasileira uma proposta de pós-doutorado com a professora Fátima na Federal justamente na área da antropologia para aprofundar um pouco e dizer assim primeiro a escolha da temática é extremamente importante jornada saberes desde os corpos porque os corpos parece que a gente tem que se relacionar tão pouco de uma forma tão mecânica com ele nos dias atuais e quando eu vejo as figuras as fotos da apresentação da Silvia e da Lucrécia também que vocês trazem aquelas práticas indígenas e que se assemelham muito com a que a gente trabalhou eu fiz a minha tese de doutorado que a gente titula Ciência do Sagrado e trabalhei com as práticas indígenas e das religiões afro-brasileiras práticas de cura práticas de cuidado que a gente chama então como que eles trabalham a questão da cura através do uso das ervas através da relação com o corpo dessa relação efetiva emocional do outro então tudo isso é muito importante quando eu vejo isso que a professora Mariana quer dizer é dentro de são vários contextos parece que a gente está trabalhando sempre vivenciando as mesmas as mesmas práticas mas em contextos diferentes então isso eu tenho colocado isso nos debates nos estudos que a gente tem feito a professora Fátima dizer parece que as práticas são as mesmas mas não tem uma comunicação uma conexão entre elas então talvez por isso mas dizer assim era mais para para agradecer e parabenizar pela escolha da temática dizer que esse é um tema que está que perpassa que está muito presente dentro desses dois campos de atuação desses sujeitos e esses atores sociais que a gente trabalhou que foi os indígenas religiões afro-brasileiras porque a gente vive disso as relações com o corpo a relação com o corpo o contato com o corpo é algo que é muito presente então parece que não dá para fazer falar de sagrado falar dessa relação de práticas de cura sem se relacionar você precisa necessariamente dentro desses dois mundos se relacionar com o corpo e aí claro que tem uma série de outras coisas mas eu estou falando vem a questão do racismo vem outros fatores que estão fora disso mas eu estou falando mais de dentro dessa relação que é mais mais de dentro da vivência do olhar desses sujeitos então era mais para parabenizar mesmo e que vocês indicam a possibilidade de aprofundamento também vocês deixam aí uma série de outras possibilidades de estudos e aprofundamentos obrigada pela oportunidade obrigada professora Fátima também pelo convite é isso eu vou sair uma desculpa estou muito agradecida pelas aprendizagens e compartilhar com vocês espero que depois podemos fazer outro tipo de fala para poder fazer este tipo de aprofundamento que você fala Ana Lídia eu acho que é muito importante seguir tecendo através de contextos diferentes obrigada muito obrigada Mariana obrigada é isso né a gente aqui reuniu bastante redes a gente está aí ainda quem quiser ainda falar levantar a mão enquanto isso eu vou enchendo aí o espaço nisso né a gente aqui tem a rede da Mariana tem o grupo encrucilhadas que tem esse contato com você tem o grupo da antropologia do corpo então dá para para continuar aí coletivamente tem muitas trocas coletivas para serem feitas experiências de ressonâncias alguém mais tá aí na vai vai tá me ouvindo bem agora acho que o microfone tá então eu também agradecer né pelos belíssimos trabalhos assim acho que mexe com muita coisa deixa o corpo até é um pouco enfim mexe com questões corporais também eu senti isso mais próxima do microfone tá meu muito próximo agora melhorou tá pronto e eu tenho muito interesse né nessa prática teórica metodológica de me colocar né essa antropologia com o corpo assim né eu pego na disciplina com a professora Lucrece tô encantada com as possibilidades que ela tem né que ela traz da disciplina e só que eu fico pensando né uma dúvida né a partir dessa experiência encarnada da pesquisadora de como me colocar como pesquisadora feminista mas ao mesmo tempo aberta né pra compreender que as interlocutoras podem intencionar né essa perspectiva feminista e como pensar uma qual autoria né a partir dessa relação de uma forma positiva dessa relação de tensão né de uma pesquisadora feminista né estando uma uma fala que às vezes pode ir né ter de contra o que é o feminismo assim como pensar uma coautoria com tensão de forma positiva assim queria ouvir um pouco das professoras em relação a isso sim a gente estou aqui aqui na tradução né porque não se escuchava muito bem por isso estava pedindo a Lucrecia Sainá quer falar só assim brevíssimo só do campo onde você está que acho que isso contribui para pensar sim claro desculpa eu trabalho com o círculo de mulheres né espiritualidades alternativas que vinculam com o movimento nova era com o ecofeminismo e que com algumas com o ecofeminismo mas assim essa autodeterminação nem sempre eu escuto das interlocutoras como feminista então essas tensões que eu tenho observadas de como a perspectiva feminista de como colocar a perspectiva feminista en jogo pero sin tensionar e como generar coautorias com menos com menos tensão mais positiva feministas entre as feministas no sentido de coautorias entre mulheres é a gente está aqui falando das coisas feministas aí eu só vou fazer uma ponte porque a gente trabalhou com grupos de mulheres e isso é muito importante e quando a gente trabalhou com grupos de mulheres a gente conseguiu coisas muito mais potentes só que em outros campos né no lugar onde não se fala de feminismo a gente tem muitas discussões sobre se é feminismo comunitário não é feminismo comunitário é ecofeminismo não é ecofeminismo então onde talvez a palavra e aí depois eu vou deixar a palavra né onde talvez a palavra feminismo por isso eu falei dessa questão de como nomear a violência de quanto tempo que a gente está no campo de como que a gente vai falar e articular a pesquisa e a ação que a gente tem né talvez não seja feminismo articulador talvez seja uma dança que a gente lembrou uma brincadeira de criança e a construção do que que eu do como nomear ou não o feminismo tem que vir junta senão é outro carimbo sobre as coisas não não significa abrir mão da postura feminista né essa seria minha resposta se eu entendi bem a pergunta se você quiser reformular e aí pra também pra passar pra Silvia e Mariana não tem mais tem Fátima aqui Ana Lívia Sim claro em nosso caso toda a nossa investigação se deu o processo que não foi planteada desde uma perspectiva objetivamente digamos explícitamente feminista nem não nem que trabalhamos só com mulheres por o mesmo processo de investigação de músicas e danças a verdade que desde o inicio trabalhamos tanto com mulheres como com homens porque digamos nosso processo teve que ver com colaborar nessa visibilização de aquilo que havia sido discriminado por todo este discurso colonial racista então desde o princípio o trabalho foi colaborativo com homens e mulheres o interessante sim é que nosso equipo de investigação se terminou conformando em sua maioria desde o lado acadêmico por mulheres então aí sim há uma pergunta eu por por que este tipo de problemáticas ligadas a corporalidade a os afectos a estes outros modos de saber fazer em lo acadêmico han terminado sendo encaradas principalmente por mulheres acho que aí sim temos uma pergunta importante que nos atraviesa temos alguns varones digamos em equipe mais grande mas são a minoria e realmente nossas estudiantes a gente que dirigimos nas tesis os que se interessam por esta perspectiva de la corporalidade de la performance de lo colaborativo em sua grande maioria são mulheres então acho que aí sim há uma pergunta por construir outros modos de saber fazer outros vínculos acadêmicos e as coautorias todas as coisas que escrevi em coautorias foram com mulheres nunca tive a oportunidade de escrever com homens então há algo que se está jogando evidentemente de outra micropolítica outras maneras de construir saber e acho que temos que estar atentos a esta como que o feminismo nos ha atravesado por mais que non o hayamos explícitamente situado desde ese lugar al menos en nossa trayectoria como equipo não sei Sole se queres agregar algo de esta perspectiva não bom talvez que eu por menos quando fiz trabalho de campo trabalhei mais com homens curiosamente e depois me fui acercando mais a mulheres mas foi como inverso porque as mulheres não se animavam eu fiz um taller de vídeo participativo com grupos tobas então foram os homens que terminaram o taller e as mulheres se auto excluyeron nós chamamos a participar e não tivemos muito éxito e depois com os anos fomos ganando confianza também como que a mulher se queda na casa e o homem é o que sai a cazar recolectar já não agora então as mulheres seguiam na casa e os homens que veniam ao taller e com os anos vamos ganando também com isto de activar memoria e de encarnar creo que vamos con o largo plazo nos vamos ganando la confianza e é muito importante o trabalho a longo plazo para poder seguir conheciéndonos e é interessante aqui como juegan os medios estéticos na investigación no taller de vídeo eram homens quando o taller foi de danza e memória em maioria foram mulheres totalmente novamente a visualidade asociada a lo masculino a herramienta técnica que implica o manejo de uma câmera asociada a lo masculino e a expressão através do corpo asociada a lo femenino aí é muito interessante totalmente as divisão e as generações também e as generações claro os homens que se acercaram ao taller de danza eram mais jovens e outra experiência de evangelização outra experiência de relação com a colonização e evangelização mas não sei se era por aí a sua pergunta né mas eu fiquei meio com coisa pode ir abriu mais tá me ouvindo aqui ou estamos entendi abriu mais aqui essa ideia também de feminismo comunitário que você traz nessa perspectiva tão acadêmica meio fechado um projeto de feminismo mais aberto assim eu acho que aí traz essa possibilidade desse diálogo de uma forma mais não sei com tensão ou não mas de uma forma mais positiva assim não então que acaba sendo uma forma também colonizadora né se eu venho com esse feminismo branco enfim geralmente eu acho ah desculpa tá me ouvindo sim sim desculpa eu tava te interrompendo é isso não mas é isso só pra fechar rapidinho que eu eu lembrei de um trabalho que eu fiz na Bárbara 31 numa favela aqui na Argentina que foi minha tecida autoral mas que a gente trabalhou com dança no devir né então a gente foi problematizando era outra onda do feminismo feminismo hoje em dia aqui na Argentina tá forte então assim já se nomeia mais pode é outro tipo mudou muito nos últimos anos mas quando eu trabalhei lá pelo 2008 a gente não falava em feminismo mas fazia coisas de mulheres de gênero e um dia veio uma oficina de teatro do oprimido que queria falar da violência contra a mulher ninguém foi ou só foram quem foi chamado entende assim um pouco o modo de enunciar no momento escuta isso que um pouco na proposta metodológica né de primeiro escutar que um pouco a proposta um pouco a ferramenta que a antropologia vai nos trazer né que vai se diferenciar de uma ação direta enfim insistindo nessa questão da pesquisa e da escuta atenta né do que que pode como que pode conversar enfim mais alguém já estamos aí já estamos para fechar mas não sei se alguém mais quer Fátima também para fechar ou alguém aqui que queira uma outra perguntinha debate bom gente então vamos fechando consensualmente e a gente se encontra às três da tarde né é 15 horas né nesse mesmo link para o GT1 não é isso ótimo valeu bom Lucrecia vai finalizar ou bom já podemos finalizar né vou finalizar isso acho que já estamos né estamos finalizando todas bom em nome do PPGA né agradeço muitíssimo né Silvia e Soledad e todos os participantes aqui para essa primeira atividade né da nossa jornada e aí às 15 horas a gente se reencontra passa a palavra a você Lucrecia não simplesmente agradecer mais uma vez né e acho que vale a pena só para quem não está aqui falar quais vão ser as próximas atividades né para para deixar sentado e chamada quem quiser aparecer aí às três da tarde hoje temos o GT1 corpo cuidados terapêuticos que vai ser coordenado debatido né pela Cecília temos várias apresentações a gente tem o programa e amanhã das 10 às 12 temos corpo performances e mundos possíveis que vai debater a Fátima e vamos fechar com uma roda de vivências desconexar os corpos das mulheres surdas amanhã das 3 às 4 e meia e mais uma vez agradecer a calidez né e a possibilidade de troca assim mais relaxada da nossa roda obrigada 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 Assim que, graças por sua invitação e, bom, estaremos em contato.